Ai, que dor no meu olho! Nossa, o que será que pode estar acontecendo? Se é o seu caso, se você está sentindo isso, você precisa assistir esse vídeo. Vem ver! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal pra você que está preocupado com seus olhos, que de fato quer aprender como cuidar melhor deles, que enxergar bem é uma prioridade na sua vida. Então, se é isso, se é o seu caso, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são dois vídeos novos pra você. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Todos nós sabemos que dor nos olhos é uma coisa horrível, é muito desagradável, porque assim, uma dor de cabeça já é uma dor que nós estamos mais acostumados, você toma um comprimidinho, passa, ok. Agora, os nossos olhos, a gente nunca sente nada. Então, os pacientes usam exatamente essa expressão. Ai, doutor, eu não sei, tem uma coisa estranha, eu nem lembrava que tinha olho, agora eu estou lembrando que tem o olho o tempo inteiro. Por quê? Porque os nossos olhos, eles têm muita inervação. Então, qualquer coisa que acontece ali, realmente você sente. Se é um grão de areia, você sente que é um elefante. Se é uma dor, você sente ela muito mais do que em algumas outras partes do corpo. E eu já vou te adiantando que jamais, jamais você deve ignorar uma dor nos olhos. Então, agora eu vou te dar uma ideia do que pode estar acontecendo com você. Mas antes, ah, antes, meu amigo, você vai me deixando é muito, muito like e fica até o final desse vídeo. Em primeiro lugar, eu vou falar do glaucoma agudo. O glaucoma agudo, ele dá uma dor extremamente forte. É uma dor excruciante que realmente faz a pessoa ir para o hospital. O que que acontece? São todos os casos de glaucoma e de pressão alta no olho que dão dor no olho? Não, muito pelo contrário. Já falei várias vezes em diversos vídeos, alertando que o glaucoma é uma doença silenciosa. Mas existe um tipo específico de glaucoma que é esse. Glaucoma de ângulo fechado, que ele entra numa crise e realmente a pressão do olho vai lá para cima. 50, 60, 80, eu até já vi. E a dor no olho é fortíssima. Nesse caso, você realmente tem que correr para o pronto-socorro, porque se você ficar muitas horas com essa pressão altíssima no olho, você pode perder a visão. A pressão alta no olho, ela danifica o nervo óptico. E quanto mais tempo você ficar, maior é o risco de você ter um dano completo. A segunda causa seriam as uveítes. A uveíte, ela dá uma dor no olho, mas ela também geralmente deixa o seu olho vermelho, embaça a visão, ela dá uma série de outros sintomas. Ela pode ser de dois tipos, posterior ou anterior. E também ela pode estar relacionada com doenças infecciosas ou ser simplesmente uma uveíte inflamatória. Mas realmente ela é uma grande causa de dor ocular. A terceira causa seria a esclerite, que é uma inflamação na parte branca do olho, a esclera. O que acontece é que a esclera fica bastante avermelhada, existem vários vasos sanguíneos profundos que ficam bem dilatados. E a pessoa sente uma dor bem forte no olho. O oftalmologista vai diferenciar a esclerite de uma outra causa que eu vou falar agora, que se chama episclerite e que também dá dor no olho. Muitas vezes não tão intensa quanto a esclerite, mas elas se confundem um pouco. Mas somente o oftalmologista que pode realmente diferenciar isso para você. A quinta causa seria um corpo estranho. Como já falei antes, tudo que chega em nossos olhos, tudo que está dentro dos nossos olhos, mesmo que seja um grão de areia, ele parece um elefante. Então com certeza você vai ter dor, vai ter muito incômodo se tiver um corpo estranho em seus olhos. A sexta causa seria uma lesão na córnea. Você sabe que a córnea tem uma enervação muito intensa. A córnea é essa parte transparente do olho. Então se você sofre qualquer trauma ali, se ocorre um pequeno arranhão, se você machuca com papel, às vezes eu já tive pacientes que machucaram a córnea com papel. Você não acredita a dor que dá, porque a enervação é muito intensa na córnea. Para você ter uma ideia, a córnea é umas 30 vezes mais sensível do que o nosso dente. Já viu aquela dor de dente, aquela pontada que dá na raiz do dente? A córnea é muito mais. Então qualquer machucadinho ali vai te dar uma dor extrema no olho. Outra causa de dor seriam as viroses. Você já deve ter ouvido falar, fiquei super gripado, fiquei com dor de cabeça, fiquei com dor no olho. Na verdade a pessoa fica com dor no corpo todo. Uma virose bem característica de dor ocular é a dengue, em que a pessoa tem dor à movimentação ocular. É super característico. E a última causa seriam as conjuntivites, como é uma inflamação nos olhos. Coincide muito dos pacientes terem bastante dor até na conjuntivite viral. Eu já fiz alguns vídeos sobre conjuntivite, também vou deixar aqui no card para você. E uma observação super importante é sobre a dor referida. Você lembra que eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre isso? Vou deixar também aqui para você. E ele fala sobre a dor atrás dos olhos. Sim, porque às vezes você fala que está com dor no olho e na real você está com dor atrás dos olhos. Então confere também esse vídeo que tem informações super importantes que eu acho que vão te esclarecer mais ainda. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que possam estar precisando dessa informação. E ajude o nosso canal a crescer. Hoje eu estou muito feliz, estou muito agradecida, porque é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois de que eu ganhei essa plaquinha, a plaquinha dos 100 mil inscritos, gente. Vocês repararam aqui na minha decoração? Esta placa de prata, ó. Muita gratidão para vocês que curtem, que comentam, que compartilhem os meus vídeos. Com certeza, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou reforçar aqui novamente. O meu objetivo com esse canal é justamente esse. Que você aprenda a cuidar melhor de seus olhos. É difícil falar e não se emocionar. Tchau, tchau.